Como criar um novo clássico dos arcades? Como produzir um jogo inovador? Como fazer um game baseado num tema do cotidiano, mas que tenha muita adrenalina e ao mesmo tempo proporcione diversão ao jogador? Garantir que um jogo seja viciante e que de tempos em tempos atraia mais jogadores? O jeito de responder todas essas perguntas é investigar o desenvolvimento de um jogo específico. Um game louco até no nome. O velho e absolutamente divertido Crazy Taxi. Porém, o jogo foi desenvolvido num período muito específico e complicado da história da SEGA. Como se não fosse sempre, né? E das múltiplas divisões e estúdios que a companhia teve ao longo do tempo. Por isso, antes de sentar num banco de táxi e dirigir loucamente pelos caminhos que o desenvolvimento desse game trilhou, precisamos compreender o que foi um estúdio da SEGA em especial. Que foi criado dentro da própria empresa. E você vai saber que estúdio é esse. Além de saber melhor a relação entre a placa Naomi e o Dreamcast. E claro, vai saber com detalhes como que foi a criação e desenvolvimento de Crazy Taxi. E vai ser no vídeo de hoje e vai ser agora. Então... Bora! Bora! Bate! 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 Hitmaker, um estúdio da SEGA, porém independente. A estrutura interna dos estúdios da SEGA sempre foi um tanto complexa. Lá em 1984, a companhia tinha apenas uma divisão de pesquisa e desenvolvimento, tanto para arcades quanto para consoles. Naquele mesmo ano, o executivo Rissau Oguchi entraria na empresa. Porém, logo o cenário se alteraria, com o crescimento das atividades no desenvolvimento tanto de hardwares como de softwares para arcades e consoles domésticos. A SEGA sentiu necessidade de se reorganizar em divisões internas para lidar com áreas e conceitos específicos. Novas divisões de pesquisa e desenvolvimento surgiram. Entre elas, o SEGA AM Research and Development. Number 3, ou simplesmente SEGA AM3. Estabelecida em 1993, essa divisão com apenas um mês de funcionamento, passou a ter como chefe o executivo que eu mencionei, Rissau Oguchi. Um nome importante da empresa e que guiou a AM3 de uma maneira bastante específica. Embora oferecesse suas sugestões, o executivo não gostava de rejeitar ou mesmo interferir nos desenvolvedores subordinados a ele. A sua visão para a SEGA AM3 era que a softwares funcionasse como uma atmosfera de um laboratório de universidade. Promovendo tanto crescimento e liberdade criativa para produzir novos conceitos. Foi dentro desse ambiente de trabalho que Oguchi tomou a decisão de não fazer o estúdio se focar de jeito nenhum em nenhum gênero específico de jogo. O objetivo principal seria apenas criar jogos que parecessem interessantes. E como os arcades eram uma demanda específica da SEGA para essa divisão, a ideia de jogos chamativos acabou se traduzindo com games com conceitos que não poderiam ser encontrados nos consoles. Esse modo de trabalhar e o tipo de ambiente criativo em que se desenvolvia acabaram sendo apelidados pelo próprio Oguchi de AM3 Way ou jeito AM3. De pesquisar e desenvolver conceitos para novos games e suas máquinas. Mas a longa história da SEGA, cujo início já tratei detalhadamente aqui no canal, seguia seu rumo. Novas tecnologias eram implementadas e decisões corporativas eram tomadas diante das mudanças de mercado. Nesse desenrolar de processos, uma tecnologia em específico marcou uma mudança nos rumos da SEGA AM3. Em 1998, a SEGA lançava uma nova placa de arcades, NAOMI, uma sigla em inglês para New Arcade Operation Machine Idea. E que dizem, era também uma homenagem a britânica Naomi Campbell. O que você acha, hein? Essa placa tem em especial o fato de estar ligado ao desenvolvimento do pioneiro da sexta geração de consoles. O glorioso Dreamcast. Que estava sendo desenvolvido pela SEGA como um console ligado aos conceitos de arcade. E talvez tenha sido o último console pensado desse modo. Assim, o seu hardware guardava muita similaridade com a placa que a SEGA utilizava no momento, a NAOMI. E como o SEGA AM3 trabalhava fundamentalmente com arcades, passaram a focar os seus esforços e projetos na NAOMI. Enquanto vislumbravam o Dreamcast no horizonte. Quanto às variações relacionadas ao mercado e às decisões corporativas tomadas pela SEGA. A mudança mais significativa veio de uma decisão que impactou não só a AM3, como toda a estrutura interna da empresa. No ano 2000, a SEGA optou por reorganizar os seus estúdios como empresas semi-autônomas. Assim, a SEGA AM3 passou a ser chamada de Hitmaker. Com um logo específico e autonomia da empresa por si mesma. Apesar de ainda subordinada à SEGA para quem prestava seus serviços. Foi dentro da Hitmaker, o antigo SEGA AM3 e seu modo de trabalhar, que Isao Oguchi deu sinal verde para o desenvolvimento de um projeto baseado numa ideia de um de seus desenvolvedores. Kenji Kano. Essa ideia e o projeto subsequente eram basicamente... A ideia inusitada e o desenvolvimento de Crazy Taxi. Uma situação bastante casual e infelizmente tão comum, que você provavelmente já passou por ela, é um engarrafamento quilométrico. Trânsito lentíssimo. Você dentro de um carro, sem ar-condicionado, e abrir a janela não surtia efeito, pois era um dia de sol e estava tudo parado. Enquanto isso, você olha a pista em sentido oposto, livre, e tem quase inveja de quem está nela. Te vem uma vontadezinha louca de atravessar a barreira entre as pistas e seguir livre na direção oposta. Pois foi justamente no momento desses que a ideia de Crazy Taxi surgiu na mente de Kenji Kano. Num dia quente de 1997, o desenvolvedor estava preso no engarrafamento. Quando, agoniado com a lentidão e olhando a via livre no sentido oposto, fantasiou sobre lançar o carro contra a barreira que dividia as vias e sair dirigindo rapidamente e loucamente pelo caminho livre. Então ele pensou em produzir um jogo a partir dessa ideia, de dirigir podendo ignorar a prudência e as leis de trânsito, para passar da maneira mais rápida possível pelos obstáculos de uma via urbana. Mas qual seria o estilo e a temática de um jogo baseado nessa ideia? Talvez a ideia mais óbvia seria um game de corrida, em pistas urbanas, com muitos obstáculos. Mas como vimos, seguir a ideia mais óbvia não era bem o jeito AM3 de fazer jogos. O estúdio, já com o nome de Hitmaker, buscava criatividade e inovação. Assim, Kenji Kano pensou num jogo de carro, em que os jogadores tivessem que chegar o mais rápido possível a pontos específicos de uma cidade. De certo modo, era justamente isso o que o taxista fazia. E numa época em que nem se sonhava com aplicativos de transporte, foi justamente essa rotina profissional que veio à mente de Kano, para aplicar a ideia inicial que tivera durante o engarrafamento. A ideia de um game de arcade, baseado numa simples rotina profissional, ainda não era muito frequente. Não era inteiramente nova, basta pensar num pioneiro desse conceito, como Paperboy. Lançado pela Atari em 1985, que colocava o jogador na rotina de um entregador de jornais. E sobretudo, essa ideia não tinha imagem de velocidade e adrenalina que a SEGA associava os seus jogos, pelo menos desde o primeiro Sonic. A rotina comum de um taxista não combinava ainda com a própria dinâmica dos jogos de arcade da época. Um fliperama num game center tinha que disputar a atenção dos jogadores com todas as outras. E após conseguir essa atenção, fazer o jogador colocar mais e mais créditos. Por isso, os jogos de arcade em geral, eram feitos com a intenção de capturar a atenção do jogador, nos primeiros 30 segundos de jogatina. E para isso, se utilizavam de visual e sons vibrantes. E um gameplay com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso para gerar adrenalina o bastante, para grudar os olhos do jogador na tela. Enquanto a dificuldade do jogo faria ele perder algumas vezes e gastar mais créditos. Como encaixar algo tão cotidiano como dirigir um táxi, levando passageiros, com toda essa excitação que os arcades tomavam como regra. E ainda a ideia de velocidade dos jogos da SEGA. Parte da equipe hesitou por essas dificuldades. E não recebeu bem a ideia de um simulador de táxi. Mas a resposta para tudo isso, não era difícil. Se a ideia inicial que Kano teve durante o engarrafamento, era dirigir loucamente. Então, era ela que seria aplicada na rotina de um taxista para criar o seu jogo. Toda a ação e adrenalina dos arcades e da SEGA, seriam alcançadas por um game que simulava a rotina de um taxista. Mas sem se preocupar com as leis de trânsito ou prudência básica. Seria literalmente um game louco. A ponto da escolha do nome ser óbvia. Crazy Taxi A jogabilidade do táxi maluco Escolhidos os conceitos básicos, era a hora de Kenji Kano reunir a equipe e colocar a mão na massa para produzir o jogo. Nesse sentido, eles não partiram totalmente do zero. Havia uma experiência anterior. Eu estou falando de Harley Davidson and LA Riders. Um jogo lançado pela SEGA em 1997. Nesse game, o jogador pilota uma moto e dirigia contra o tempo para alcançar uma série de checkpoints. Ganhando bônus de tempo a cada um deles. A equipe aproveitou o mesmo conceito no desenvolvimento de Crazy Taxi. A navegação pela cidade seria livre e cada passageiro funcionaria como um checkpoint. Adicionando um bônus de tempo ao jogador. Assim, Harley Davidson and LA Riders serviu a Crazy Taxi como uma experiência prévia de desenvolvimento e quase um prequel. Porém, além de virem na forma de passageiros, em Crazy Taxi, os checkpoints teriam uma dinâmica própria. Ao dirigir pelo mapa, o jogador encontraria os passageiros identificados por um cifrão e um círculo ao seu redor. A cor desses elementos indicaria a distância da corrida, o bônus de tempo ganho e a recompensa em dinheiro. Um passageiro identificado em verde indicaria uma corrida mais longa, com maior tempo e maior recompensa. Um amarelo diminuía todos esses aspectos, enquanto um passageiro identificado em vermelho pediria uma corrida curta, com pouco bônus de tempo e pagaria pouco. Os passageiros em verde parecem obviamente melhores de pegar, mas a longa distância implicava num tempo maior exposto a vários obstáculos do trânsito e a maior possibilidade de erros. Sendo que entregar o passageiro rapidamente garantiria um bônus extra no tempo. A escolha de que passageiros pegar, de acordo com os que pareciam, e o tanto de tempo restante, forçariam o jogador a criar pequenas estratégias enquanto jogava. E os bônus de tempo garantiriam uma certa inovação em relação aos arcades da época. Em geral, os fliperamas tensionavam que o jogador, sobretudo se inexperiente, não demorasse tanto a perder o primeiro crédito, sendo forçado a colocar outro. No Japão, a fórmula era 100 ienes, uma moeda que é mais ou menos o valor de 1 dólar, por 3 minutos de jogatina. O uso dos bônus de tempo em Crazy Taxi foram pensados para quebrar esse paradigma. O game premiaria o jogador com mais tempo no mesmo crédito, à medida que ele conseguisse levar passageiros aos seus destinos. Porém, ainda restava dar forma a uma cidade onde dirigir. Kenji Kano gostava do filme The Blue Brothers, ou Os Irmãos Cara de Pau como ficou traduzido no Brasil. E como ele era aficionado por carros, lhe chamou a atenção uma cena de perseguição de veículos nesse filme. Com a cena se passando em Chicago, ele pensou em incluir a cidade no jogo. Porém, ao observar a topografia da cidade, achou ela plana demais, e ele queria ladeiras para o táxi saltar. Por isso, a escolha acabou sendo a cidade de São Francisco com suas colinas. E como ela seria representada no jogo, sempre em dias ensolarados e radiantes, para garantir o aspecto vistoso que atrairia jogadores para as máquinas, e dar um ar leve à gameplay. A cidade do jogo também contaria com algo um tanto novo para a época. A equipe foi atrás do licenciamento de lugares reais, para colocar nos cenários do jogo. Assim, foram adicionados restaurantes KFC, Pizza Hut e lojas Tower Records. Outros licenciamentos, incluindo um McDonald's, foram negociados para figurarem dentro do jogo. Mas essas negociações não terminaram em acordo. Estabelecido o cenário, faltava calibrar a direção do táxi. A equipe tinha que pensar nos recursos de jogabilidade, que permitissem a loucura prometida no título, ao explorar a cidade e levar passageiros. Para isso, o realismo foi posto de lado, e adicionaram os conceitos de Crazy Dash. Uma partida com aceleração extra, Crazy Drift, derrapagem para as curvas rápidas. E Crazy Stop, uma brecada rápida, sem perder tempo desacelerando aos poucos. O domínio dos comandos para executar essas habilidades, e a combinação delas entre si e com as situações do jogo, foram planejadas como algo que o jogador poderia ganhar fluência ao longo das jogatinas. Com um cenário radiante, velocidade e manobras loucas, parecia garantido que o jogo conseguiria prender a atenção dos jogadores, competindo com outras máquinas no Game Center. Porém, a equipe não tinha esquecido de outro aspecto essencial para isso, o som. Para embalar as loucuras que os jogadores fariam ao volante de um táxi, foi escolhido o Punk Rock, das bandas Offspring e Bad Religion, além de Methods of Mayhem. Mas a música não servia apenas como plano de fundo. A equipe desenvolveria situações de jogabilidade apenas depois de ouvir as músicas, com a ideia de colocar em Crazy Taxi algo de um jogo de ritmo, com movimentos e respostas, que casasse com os beats das músicas da trilha sonora. Por fim, Kenji Kano pensou num sistema de pontuação, que conferisse um aspecto clássico e até mesmo retrô, saudando os arcades da era de ouro dos anos 70 e 80. Crazy Taxi teria como objetivo final a pontuação, na forma do dinheiro que o jogador ganharia pelas corridas, dependendo da pontuação obtida, o jogador seria classificado em licenças diferentes, sendo o S a licença mais alta e estabeleceria recordes na máquina, como nos fliperamas de antigamente. Com todos esses conceitos, a equipe levou 18 meses para concretizar o jogo. Crazy Taxi chegou aos Game Centers em 1999, e toda a simplicidade inicial do jogo, aliada à vivacidade, leveza e adrenalina, que todas as ideias juntas proporcionavam na prática, garantiram o sucesso do game. Os gabinetes de Crazy Taxi não paravam vazios. Toda a história do desenvolvimento desse jogo não se limitaria a ir. Como eu disse, Crazy Taxi foi desenvolvido pela placa Naomi, um hardware cujo desenvolvimento estava intimamente ligado a um console que estaria por vir. E veio, ainda no final de 1998, o Dreamcast chegava inaugurando a sexta geração de consoles, numa máquina pensada para otimizar os ports dos arcades, que eram sinônimo da SEGA aqui no Japão. Assim, a equipe de Kenji Kano não poderia descansar ainda, um outro capítulo da produção de Crazy Taxi se desdobrava. E eu tô falando do... Desenvolvimento de Crazy Taxi para Dreamcast. Um jogo pensado para um arcade pode se diferenciar um pouco de um jogo pensado para console. Kenji Kano tinha isso em mente quando se debruçou na versão de Crazy Taxi para Dreamcast. Um game de arcade deve capturar atenção à primeira vista, concentrando muita emoção nos primeiros minutos de gameplay. Num console, os jogos em geral constroem mais gradualmente a sua intensidade emocional. Por isso, jogos de RPG, por exemplo, costumam ser pensados para consoles. Porém, os bônus de tempo de Crazy Taxi, permitindo que os jogadores iniciantes não perdessem tão rápido o seu crédito, já eram uma característica que apontava para o sucesso numa versão de console. E o próprio hardware do Dreamcast, sendo com exceção da sua memória, bastante semelhante à placa Naomi, facilitava a conversão e garantia versões sem muitas perdas, o que garantiu à biblioteca do console muitos sucessos dos arcades da SEGA. Assim, a equipe discutiu sobre uma grande dúvida. Fazer um port direto, sem muitas modificações, o que pouparia trabalho, ou buscar ideias para incrementar o jogo, e adaptá-lo melhor à sua plataforma doméstica. A ideia escolhida foi... As duas. Eles manteriam o modo arcade, com as mesmas características dos fliperamas, e adicionariam o modo com maiores limites de tempo, permitindo ao jogador explorar jogatinas mais longas. Quanto aos incrementos, eles ficaram por conta de uma segunda cidade, com mais liberdade para exploração, e sobretudo, um novo modo chamado Crazy Box, que continha minigames que serviam como tutoriais, para aprender as mesmas manobras de direção presentes nos arcades. Esses minigames foram criados pela equipe num processo de brainstorm. Várias ideias loucas foram colocadas, e muitas delas executadas e incluídas na versão final. Os minigames garantiam um aprendizado desafiante e divertido, fazendo com que os jogadores ganhassem mais fluência no jogo, quase sem perceber. Isso aliado à diferença entre a arcade e o console do Dreamcast. Tornou as versões de console um tanto mais fáceis. Essa fluidez, junto com novos recursos, e a conversão lisa das características que tinham dado certo no arcade, fizeram Crazy Taxi, um dos grandes hits do Dreamcast. Mas como sabemos, esse console inovador teve uma história curta. Logo, a Sega transformaria Crazy Taxi numa franquia, para em seguida sair do ramo de hardware, passando a produzir e licenciar seus jogos para outras companhias. Claro que não era o fim geral da Sega, tampouco da franquia Crazy Taxi. Muitos jogos ainda foram lançados para plataformas diversas, mas isso é outra longa história. Hoje conhecemos o início de tudo, o desenvolvimento de um jogo ao qual costumávamos voltar de quando em quando, e gastar várias e várias horas de jogatina eletrizante, e leve ao mesmo tempo. E claro, sobretudo, divertida. Um dos maiores clássicos do Dreamcast e dos arcades. Crazy Taxi Mas eu quero saber de você, qual a sua história com Crazy Taxi? Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, diz aí nos comentários, Hitmaker, a soft house responsável pela criação de Crazy Taxi. Ah, e não se esquece, se inscreve lá no meu canal do Japão, Japão do Avesso. E também me segue no Twitter e no Instagram, arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá, arroba Vitori Sui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais.